E aí Tchau. Bom dia. Bom dia. Não é um tasse, não é um já. O que é que se passa? Nada. Está tudo bem. Porra. E a minha ajuda? A minha ajuda? A Sandra. O que é que tem? Falaste com ela? Népia. Ela acabou tudo comigo, lembras-te? Claro que lembra. A questão não é essa. Eu julgo que foi bem claro. Eu queria que apertasses com ela para ver se ela tinha contado alguma coisa ao pai de nós andarmos aqui a vender erva. Eu conheço ela, não vai contar nada. Aliás, ela nem vai querer que eu lhe dirija a palavra, tampouco. Freddy. A questão aqui não se trata nem de rufos, nem de namoricos. Não é isso. Ela, por mim, até pode andar a pinar com seis gás que eu estou me marimbando. O que eu quero saber é se vamos ter aqui uma rusca da polícia? Ou se podemos continuar com o nosso negócio tranquilamente. Fico claro? Sim. Ótimo. Por favor. Porquê que não lhe ligas? Eu ligo-lhe quando fechar isto, mas não. Agora. Está desligado? Se calhar já trocou mesmo por outro. Mãe fala com ela e depois diz-me alguma coisa. Está boa. Ah, e... Olhos bem abertos. No caso, andar aí alguém à espera. E aí, o que vai lá? E aí, o que vai? Vamos lá.